. 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 Ele é viável. Ele é um parceiro. Ele já falou que tá, né? Não sabia disso não. Pode enfeixar.